Nunca Pensei Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você Aqui em mim Vem ser minha vida E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ter E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da O que é isso?